Salve galera, mais um vídeo do Power World, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Como fazer o bolo? Eu montei um esquema aqui pra vocês, pra ficar bem fácil de entender como fazer o bolo É esse esquema aqui, ó Primeira coisa, você vai precisar da panela, né? E pra obter ela, é no level 17 aqui, ó Aqui, ó, level 17, você consegue desbloquear a panela Depois disso, você vai precisar dos ingredientes do bolo, que é a farinha de trigo, frutinha vermelha, que é a fruta vermelha O leite, ovo e mel, certo? Como vocês podem ver aqui, todos esses ingredientes Vou mostrar pra vocês como obter, onde conseguir Então, vamos lá Farinha de trigo, galera, ó Farinha de trigo, você vai precisar de 5 Você consegue ela, a plantação de trigo, que desbloqueia no level 15 Você vai precisar da moenda que também desbloqueia no level 15 Pra transformar o trigo em farinha de trigo, né? A plantação de trigo, ela vai lhe dar trigo E a moenda vai transformar em farinha de trigo Vou mostrar aqui pra vocês Que a moenda é isso aqui, ó Tá vendo? E todos os dois desbloqueia no level 15 Tanto a plantação de trigo quanto a moenda Level 15, tá aqui, ó Plantação de trigo e a moenda Essa moenda, você vai precisar de um pau que rega, tá? Você precisa de um pau que rega pra poder usar a moenda A pitidão necessária, rega E o próximo item, o próximo ingrediente É a frutinha, ou fruta vermelha Encontrada em abundância no jogo desde o início Né? Que é essa fruta aqui, galera, ó Você encontra em vários locais, inclusive no início do jogo É isso aqui, ó Tá vendo? Leite O leite você pode obter Você vai precisar de 7 leites A frutinha vermelha são 8, tá? Leite são 7 Você pode conseguir matando a mozarina Que é a vaca Ela na palpédia é a número 29 Ou criando ela na fazenda Ela vai lhe dar leite se você deixar ela na sua base Né? E você tem que ter a fazenda O ovo O ovo você pode conseguir matando o chiquipe Que é a galinha Né? Você precisa de 8 ovos pra cada bolo E a galinha é a número 3 na palpédia Ou criando ela na fazenda Ela vai lhe dar ovo também Certo? O mel O mel você precisa de 2 Você pode conseguir matando o bigard Que é número 50 na palpédia Ou elizabi Que é o número 51 Ou também criando a bigard na fazenda Ela vai lhe dar mel Então, vamos ver aqui Esses paus aqui, ó Palpédia Número 3 que é a chiquipe Né? Essa aqui Localização Desde o início Tem em vários locais Aqui é o início, né? Mais ou menos aqui Não há dificuldade em conseguir Aí temos o número 29 Que é Que é a mozarina Ó Mozarina nós temos aqui Aqui o local, tá vendo? Dá pra ver aí O número 50 Aqui, ó Número 50 Aqui nesse local 50 e 51 É praticamente no mesmo local Colocar aqui Pronto 50 Só que o zoom ele saiu, né? Mas enfim É esse aqui E aqui, ó A bigard Ela vai lhe dar mel na fazenda E se você matar ela Você também Pode dropar o mel Ela pode dropar mel A Elizabeth Ela pode dropar mel Mas ela não É usada na fazenda Beleza? Galera Pra que Fazer o bolo, né? O bolo É o item que você vai precisar Pra Fazer as fusões O breed, né? Aqui na fazenda De acasalamento Então o tutorial é esse Espero que vocês tenham gostado O tutorial do brilho E da fusão Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Tá? E também no final do vídeo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Não esqueça E valeu Fui!